Doutor 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 Já pensou já? É Tá, mas fica melhor naquinha, assista o Instagram não Aí ó Aí ó Ata se sacou já é barato Dá que se deixar de ir dar Música Essa aqui ó Tanta de freda aqui é pôde de freda Música Caraca, uma puta Caraca Ela chega Agora aperta aonde? Aqui mesmo? Devagar, devagar Aperta aonde, Alexandre?